Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius e aqui do meu lado está o Francisco, né? E temos uma notícia muito legal para vocês. Nós vamos ter o primeiro evento do Aquário Marinho Sem Grana, né Fran? E vai ser bem bacana, vai ser em São Caetano, na loja Equilibrium Aquarius E lá o pessoal, para dar uma força para o canal, vai colocar peixes aí, uns valores muito legais E eu já quero jogar aberto com vocês, eu vou deixar os valores já na descrição do vídeo E também para que você faça a reserva do seu peixe Para que você chegue lá e de repente não precisa correr e tal, já deixa tudo certinho É bem mais legal, é bom para a loja que se organiza e bom para você que deixa tudo certinho E não perde a oportunidade de comprar seu peixe Então, já dá uma ligadinha lá ou então manda um e-mail para eles lá Deixa reservado tudo bonitinho para não ter erro E o nosso evento acontece agora, dia 20 de maio A partir das 10 horas em São Caetano do Sul, na loja Equilibrium E além desses preços bacanas aí de peixes A loja também vai estar disponibilizando corais a partir de R$5 Então, uma oportunidade legal aí de Aquário Marinho Sem Grana Para conseguir aí montar bastante coisa legal no seu aquário Além de tudo isso, a loja também vai estar disponibilizando alguns produtos para sorteio E teremos a ilustre presença de dois convidados muito legais Que é o Dr. Miguel, lá da EcoRiff Que manja muito de Aquário Marinho Que tem uma carga gigantesca aí de estudo O cara é fera Junto com ele vai estar o Johnny, da Live Fields Faz a reprodução de copépodes para peixes aí Que tem problema de alimentação O cara é fantástico, manja demais também Então teremos dois convidados aí, show de bola Para que você tire sua dúvida, bate um papo Bom, vai ser muito legal, com certeza Bom pessoal, é isso aí Espero encontrar vocês lá Vou ficar bastante feliz Se você aparecer lá e falar Pô Vinícius, cara, que legal Te conheço lá do canal Meu, traz uma alegria danada aí Afinal são dois anos aí De Aquário Marinho Sem Grana Né Francisco? E o Francisco também, né meu? Desde o começo está aí comigo Está junto Bem legal aí essa parceria aqui Entre homem e animal, né Fran? É isso aí pessoal Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus Aguardo vocês lá na Equilíbrio Em São Caetano do Sul A partir de 10 horas No dia 20 de maio Todas as informações estão na descrição do vídeo Fiquem com Deus Até o próximo dia Valeu e Tchau, tchau